Música Sustentabilidade, ações de economia de recursos, combate ao desperdício, inclusão social. Esses são os focos da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, quando o assunto é responsabilidade socioambiental. Em 2007, criou-se a Comissão de Gestão Ambiental, que se juntou em 2012 a outra comissão, a de inclusão social. Agosto de 2015, criada a Comissão Permanente de Responsabilidade Socioambiental, com as atribuições de elaborar, implementar e gerir o Plano de Logística Sustentável do TRT Minas. Seis grupos executivos compõem essa comissão e são responsáveis por ações institucionais direcionadas à sustentabilidade. O Plano de Logística Sustentável do TRT de Minas foi elaborado em 2015 e tem entre seus objetivos identificar, planejar e construir um conjunto de ações institucionais que promova a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável nos próximos quatro anos. É objetivo também vencer os macro-desafios do Poder Judiciário determinados pelo CNJ, alcançando mais qualidade de vida no ambiente de trabalho, com o menor impacto possível no meio ambiente. Ações Práticas Economia, uso racional dos recursos públicos, compras sustentáveis, consumo consciente e campanhas para economizar água, energia elétrica, telefone e papel. Atitudes adotadas diariamente pelo TRT de Minas. Construções sustentáveis, reforma e construção de novos prédios onde serão utilizados preferencialmente materiais sustentáveis e aproveitamento máximo da iluminação e da ventilação natural para a economia de energia. Gerenciamento de resíduos, consumo consciente, descarte e redução. Em 2015, aproximadamente 200 quilos de resíduos de serviços de saúde médico e odontológico foram encaminhados para o tratamento adequado, evitando a contaminação do meio ambiente. O mesmo aconteceu com o descarte das lâmpadas fluorescentes. Só na capital, mais de 2.300 foram encaminhadas para reciclagem. Essa ação evitou a contaminação do ambiente por mercúrio e metal pesado. Também o uso de copos descartáveis foi reduzido em mais de 40% com a substituição por canecas de porcelana distribuídas para magistrados e servidores. A meta para 2016 é a substituição gradual dos copos de plástico pelos de papel. Coleta seletiva. Em 2015, o pessoal da limpeza e os servidores da capital receberam treinamento para descarte correto e separação do lixo seco e úmido. Em Belo Horizonte, foram entregues a ASMAR, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, quase 60 toneladas de materiais para reciclar. Bom para os catadores, bom para os aterros sanitários. Implantação do CLI, Centro de Logística Integrada, em parceria com os Correios, desde julho de 2007. A medida contribui para racionalizar os gastos com material de consumo. Conscientização. Campanhas de conscientização são realizadas em datas especiais, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho. As comemorações são reforçadas por visitas aos fóruns trabalhistas da região metropolitana e das principais cidades do Estado. O objetivo é mobilizar servidores para participar da construção da Política de Responsabilidade Socioambiental do TRT3. Essa iniciativa está prevista no Programa Estratégico Ambiente da Gente. Inclusão Social. A comissão realiza também ações para garantir que o Programa de Inclusão Social permita a integração dos servidores com deficiência e amplie seu grau de autonomia no ambiente de trabalho. São elas. Promoção da acessibilidade do deficiente físico aos prédios da Justiça Trabalhista. Assessoramento na lotação e realocação desses servidores. Tradução para braile de apostilas de cursos internos e manutenção do banco de dados dos servidores integrantes do programa. A cada ano, novos reforços somam-se ao time da responsabilidade socioambiental. Espera-se que em 2016, os agentes socioambientais possam multiplicar informações e estimular as práticas sustentáveis nas unidades de trabalho.